Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos de beleza e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de janeiro. Estes são produtos que não só foram favoritos de janeiro, mas também muitos deles de dezembro. No entanto, como eu no final de dezembro não fiz um vídeo de favoritos, porque fiz os favoritos do ano inteiro, não os mencionei. No entanto, a maior parte dos favoritos de dezembro foram também favoritos de janeiro e entretanto tenho aqui mais 2 ou 3 que eu entretanto comprei no início de janeiro. Mostrei em haul, mas quero falar aqui sem dúvida porque são produtos que eu adoro. Então, temos cabelo, skin care e make up. Portanto, o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar. Ora então, quero começar por falar do shampoo seco da Batiste e como vocês sabem, os shampoos secos da Batiste são os meus shampoos secos favoritos. Apesar de eu preferir os que têm cor, ou seja, o Batiste para cabelo castanho ou castanho claro ou loiro, whatever, são os que eu prefiro. No entanto, há certos cheiros no shampoo clássico, aquele que deixa o resíduo branco, que eu gosto muito. Especificamente eu agora, durante o mês de dezembro, creio que foi em dezembro, eu descobri este aqui, que é infelizmente de edição limitada e eu comprei na Primor e sem dúvida que vou comprar mais porque este cheiro é maravilhoso. E acreditem que, ok, é ótimo pôr um shampoo seco que já tenha cor e não tenha que estar a tirar aquele resíduo branco, mas melhor ainda do que isso é ter um shampoo seco que deixa o nosso cabelo a cheirar a um cheiro que nós adoramos. E por isso é que eu quero falar deste, porque de todos os debates que eu já experimentei, sinto que o Tropical costuma ser o meu favorito, ok, mas sem dúvida que este já substituiu o Tropical. Este é o Dry Shampoo no cheiro Pink Pineapple. E este é assim, eu comprei-o na Primor, foi mais ou menos o mesmo preço, costuma ser sempre R$2,99, R$3,99, mas cheira a pinaculadas, mas não cheira a pinaculadas como o Tropical. Este cheiro é tipo a escada Born in Paradise, tipo pinaculadas, manga, frutados maravilhosos e deixa o cabelo a cheirar super, super bem. E eu estou viciada, quem gosta assim destes tipos de cheiros, gosta de cheiros frutados, perfumes de escada, etc, e gosta de deixar um cheirinho no cabelo enquanto põe em Dry Shampoo, este para mim é perfeito. A seguida temos um produto para o corpo, que eu comprei pela primeira vez na Leche e comprei nos Chalos, e foi especificamente a gelatina de duches. Não sei quantas outras, esta foi a primeira que eu experimentei, mas eu estou a adorar. Óbvio que o cheiro também ajuda, porque este cheiro especificamente o Santa's Belly, que foi o que eu comprei de edição de Natal, é maravilhoso. Mas o produto em si, gelatina de duches, foi uma coisa que eu uso Leche há muitos anos, mas foi uma coisa que eu nunca dei a oportunidade, porque achei, vai-se gastar num instante. Vai-me escorregar, não vai dar espuma nenhuma, vai-se desfazer, etc, etc. No entanto, não. No entanto, para além de dar imensa espuma, deixa a pele super macia, e é uma gelatina consistente, ok? Porque quando vemos na loja, ela parece um bocado tão gelatinosa, que parece que vamos pegar nela e ela se vai desfazer toda e vai sair das mãos. No entanto, é uma gelatina bastante rija, ok? E a maneira como eu uso é, eu tiro-a toda do pote, ok? Passo um bocadinho por água, ela começa a fazer espuma e depois, como se fosse um sabonete, eu agarro nela como se fosse um sabonete, óbvio que ela escorrega às vezes, mas eu agarro nela como se fosse um sabonete e passo no corpo, exatamente como passaria um sabonete, sabem? Passo e ela começa a fazer espuma, deixa a pele macia, cheirosa e eu estou a gostar muito. É diferente de um sabonete, ok? Na seguida, temos um produto mini, tipo uma sample deluxe que me saiu na caixa da Look Fantastic na Black Box, se não estou em erro, de Natal. Eu recebi um calendário do advento com a Black Box, era um kit que a Look Fantastic tinha no Natal e eu recebi como prenda e na Black Box vinha este Cleansing Balm e eu adoro Cleansing Balm, o meu favorito costuma ser o da Clinique, no entanto eu acho que se investir e comprar este em tamanho grande, ainda me vou apaixonar mais por este, quer dizer, só pelas 4 ou 5 utilizações que eu fiz com este potezinho, fica completamente rendida, mas completamente tão rendida que é um produto pequenino e está a aparecer aqui. Eu utilizei tipo 5 vezes, mas achei maravilhoso. É basicamente um Cleansing Balm, tal como o da Clinique. Este é um bocadinho mais cremoso do que o da Clinique, não tem que se trabalhar tanto nas mãos para ele derretir, mas ele desfaz a maquilhagem instantaneamente e a pele fica macia, sem resíduo nenhum e o cheiro é maravilhoso. Eu acho que o cheiro é tipo a camonila. Este é da Emma Hardy, eu acho que não disse. Emma Hardy Moringa Cleansing Balm. Eu sei que a Make Beauty vende, não é uma marca barata, não é, mas o Cleansing Balm, pelo que eu vi, é gigante e os Cleansing Balms, já por si, grandes ou não, duram bastante tempo. Este potezinho minúsculo deu-me tipo para 5 utilizações e tira tudo. Maquilhagem à prova d'água, glitters, batom waterproof, tudo e mais alguma coisa que vocês possam imaginar e é, ainda é mais rápido do que o da Clinique a tirar, ok? Ainda desfaz mais rapidamente. De seguida temos o melhor bálsamo de lábios de sempre e este é um dos favoritos do ano de 2018. Eu comprei-o em Nova Iorque e estou... Meu Deus, eu já usei tantos bálsamos de lábios, mas tantos, 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 mas este sem dúvida aqui é a melhor coisa que eu já utilizei. E eu trouxe para amigas minhas e elas concordam comigo. E portanto, temos aqui um grande vencedor. Isto já fui a procurar no Amazon e no Ebay, vende-se, ok? Este especificamente eu tenho o normal, o Protect and Repair, e este é o Protect and Repairs, e este é o Immediate Relief for Summerly Dry Lips, e este é o melhor. Este é o Aquafor, mas é específico para lábios. Nós cá temos o Aquafor de Eucerin para rosto, corpo, etc, mas específico para lábios não temos. No entanto, se derem uma checada no Ebay ou no Amazon, vão encontrar e digo-vos que é o melhor bálsamo reparador de sempre. A própria textura é muito amanteigada, muito balsâmica, e repara mesmo intensamente os lábios. Estejam craquelados, estejam prestes a craquelar, estejam só irritados do frio, o que quer que seja, isto vai ajudar. É o melhor bálsamo de sempre. Não tenho dúvidas nenhuma, mesmo no que estou a dizer, já utilizei mil e tenho muitos, gosto muito, obviamente. Mas este sem dúvida que foi a descoberta de sempre, em termos de bálsamos labiais, e nunca mais vou andar sem ele. Passando para a maquilhagem, aqui eu vou ser bastante breve, porquê? Porque a maior parte destes produtos, eu já falei deles de alguma forma ou em algum ponto aqui no canal, excepto um, há um que eu nunca falei aqui no canal, que é recente, mas que eu estou obcecada. Sendo que, o primeiro, muito rapidamente, se calhar primeiro vamos falar de baços. Tenho duas baços que tenho estado obcecada durante o mês de Dezembro e de Janeiro, especificamente esta mais em Dezembro e esta mais em Janeiro, exigente que tenho utilizado muitas duas. Esta é uma clássica que eu já tenho aqui há muito tempo no canal, está mesmo a acabar, não tenho quase nada lá dentro, estou mesmo a ver se acabo com ela. Mas eu tive tanto tempo sem tocar porque o tom que eu tenho é muito clarinho, é o Vanilla, portanto tem que ser quando eu estou assim mesmo, muito, muito, muito branquinha. No entanto, agora voltei a usá-la mais recentemente e realmente é uma base incrível. Esta é a do L'Oreal e é a Infallible 24 Hour Matte. E deixa, lá está, um aspecto matte, mas não é um matte completamente apagado, é de cobertura média a total, super construível, nunca menos que média, ok? Mas podem construir tipo uma média natural a total e tem uma duração maravilhosa. E eu conheço muita gente com pele seca que usa esta base. Atenção, isto não é regra geral, ok? Mas eu tenho algumas amigas com pele seca que usam esta base e adoram e eu tenho pele super oleosa e adoro. Portanto, para além de ser uma base barata, é versátil, é construível, tem boa cobertura, dá um aspecto maravilhoso à pele e na verdade é boa em tudo, ok? É boa em tudo. E, mais no mês de janeiro, tenho estado a adorar esta da Colourpop que eu encomendei e chegou no fim de dezembro e eu comecei a utilizar mais no início de janeiro e tenho estado a adorar. É que eu tenho no meu rosto e já no vídeo passado, creio eu, já a utilizei em vídeo e estou a adorar. Esta é a No Filter Foundation, é maravilhosa, tem uma cobertura média muito alta a total, mas muito fininha. Se quiserem ver melhor como é que ela aplica, podem ver no meu vídeo passado. Ela é super, super líquida, super fininha e no rosto fica fininha e fica natural, mas depois fica flawless, flawless mesmo. E, em combinação com esta base, eu encontrei o Primer Perfeito, sendo que já é um Primer Perfeito, no geral, porque eu o adoro há muito tempo. No entanto, estes dois combinados, apesar de serem marcas completamente diferentes, funcionam tão, tão bem. A pele fica perfeita, porcelana. E este é o Primer da Catrice que já apareceu aqui mil vezes, que é o Prime & Fine Smoothing Refiner. Infelizmente, houve muita gente que me disse que este Primer foi descontinuado. Portanto, se calhar não era uma boa eu estar a mostrar isto, porque é complicado obter isto. Isto não, isto é. No entanto, sabem o que mais? Eu vou experimentar com o Porefessional da Benefit, porque eu acho que este e o Porefessional são muito parecidos. Portanto, se funcionar de igual forma, vamos, entre aspas, mencionar este para as pessoas que têm, que eu sei que há muita gente aí desse lado que têm, ok? E se vierem a ter esta, por exemplo, dupla perfeita. Se não, para quem não consegue já comprar este, obviamente, eu vou experimentar com o Porefessional a base. Se tiver um efeito muito semelhante, eu digo-vos para vocês poderem. Pronto, se por algum motivo ou se porventura comprarem a base, na minha opinião é o Primer perfeito, ok? Em seguida, não vai ser surpresa, creio eu, porque eu já falei deste pó, não sei em que altura aqui no canal, mas já falei dele. Comprei nos Estados Unidos e eu este tenho que pesquisar se dá para comprar no Amazon ou em algum site, eu vou pesquisar e digo-vos na caixa de descrição em baixo. Mas é o Coty Airspun Loose Face Powder, maravilhoso. Para além de fixar super bem a maquilhagem, faz um baking maravilhoso para quem gosta do baking. Não fica aquele seco pesado, porque eu sinto que às vezes o baking é ótimo porque faz a maquilhagem durar mil horas. No entanto, tem um senão, que é, se tivermos a zona de baixo dos olhos um bocadinho mais seca, vai cravar em tudo e mais alguma coisa. No entanto, este não crava em nada, é maravilhoso. Deixa a pele super alisada, parece que fica tipo sem poros. E agora imaginem o que é que é usar, que é o que eu tenho hoje, e eu estou-me a sentir porcelana. Óbvio que daí esta distância não é boa, para vocês eu acho que estou sempre igual. No entanto, perto, digo-vos, o primer da Catrice, a base da Colourpop e este, que é o que eu tenho hoje, my god. É tipo um filtro para o vosso rosto. Acho que achei aqui a combinação perfeita de pele. Pele perfeita, vá, combinação de pele perfeita, mas full coverage, tipo cobertura total. Mas pronto, este aqui é maravilhoso, só tem um senão, é o cheiro, cheira muito, tem um cheiro muito intenso a toalhitas e produtos de bebês, dodod. No entanto, é maravilhoso, muito fininho, muito fácil, dá para aplicar debaixo dos olhos, dá para fixar o rosto inteiro, dá para fazer baking, é incrível. Eu não sei porque é que eu estou a falar imenso com as mãos hoje, mas é incrível. Por fim, não é surpresa nenhuma e esta palette já apareceu. Continua a ser um favorito, eu vou continuar a falar dela. E sou um bocado repetitiva, I'm sorry, sou um bocado. Mas eu estou apaixonada, esta palette é incrível. Não sei, não sei, sei, na verdade sei, é incrível porque tem tudo e mais alguma coisa que eu possa imaginar e a fórmula é maravilhosa. Mas se servir de alguma coisa, mais uma vez, posso-vos mostrar a minha palette da Morphe Co. James Charles. Isto é tipo maravilha. Eu estou viciada e a verdade é que quanto mais eu pego nela, mais eu quero pegar nela, que é muito estranho. Porque chega um ponto em que nós nos fartamos e passamos por outra paleta. Eu digo, ok, vamos variar agora. Já que temos imensa coisa, vamos variar. Só que não. Só que eu não quero variar porque cada vez que eu uso uma sombra nova, eu inspiro-me para fazer uma coisa diferente. E depois penso, oh meu Deus, e agora quero fazer com aquela, e depois quero fazer com aquela, e depois quero fazer com aquela. E passo a vida nisto. E como há tanta escolha de cores, de acabamentos, de tudo, as hipóteses são infinitas. E portanto, parece-me a mim que durante meses eu não vou largar a mesma palette. Mas olhem, é mesmo muito boa, muito boa. A fórmula é ótima, desbatem maravilhosamente, a seleção de cores está no ponto e é barata. Pronto, eu sou repetitiva, eu sei, desculpem, mas é pá, é marvellous. Marvellous palette. Por fim, por fim, quero falar do único produto que eu acho que nunca apareceu aqui no canal, mas que eu tenho estado a usar durante o mês de janeiro inteiro e estou a amar. E não sei como é que é possível, com tanto batom da MAC que eu tenho, eu nunca ter comprado este. Oh well. Pronto. O meu novo favorito é, e here we go again, porque já falei de mil batons da MAC aqui no canal, o MAC, 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 Verve. V-E-R-V-E. E é um acabamento acetinado, satin. E é isto que eu tenho nos meus lábios. É, obviamente, uma daquelas cores que nem toda a gente gosta, mas quem me conhece assim um bocadinho, sabe que eu adoro estas cores acastanhados, meio apagados, meio acinzentados, meio... Não sei bem o que é que está nos teus lábios, mas não é castanho, tipo aquele castanho escuro chocolate, nem é tipo um castanho nude. É aquele tipo, nem é demasiado escuro, nem é demasiado claro, é um bocadinho acinzentado, um bocadinho apagado, não é aquele castanho vibrante, é aquele castanho meio acinzentado, com um bocadinho, se calhar, de rosa, malva, não sei. É tipo um castanho atijolado acinzentado. É o meu tipo de cor, ok? É o tipo de cores que eu adoro, seja com que... Bah, não é com qualquer look, mas com a maior parte dos looks. E eu sinto especificamente que este tipo de cores, assim, meio apagadas, me favore... como é que se diz? Favorecem. Que me favorecem. Portanto, eu sei que não há uma cor para toda a gente, mas quem gosta destes tons, assim, acastanhados, não muito escuros, mas também não completamente nudes, que estão ali no meio, adoro. E mais uma vez, tenho que dizer, porque pode haver muita gente aí desse lado que não sabe, eu adoro os batons da MAC. Eu tenho... dezenas de batons da MAC e, portanto, eu adoro. Adoro a fórmula, seja qual for, portanto, o acabamento, seja o acetinado, o matte, o amplified, o cream machine, o que for. Eu adoro, adoro, no geral, todas as fórmulas da MAC, sendo que também adoro as cores, porque realmente eles têm cores... Para além de terem acabamentos maravilhosos e terem uma grande quantidade de acabamentos, que nem todas as marcas têm tanta quantidade de acabamentos, têm muita seleção de cores. Têm desde o castanho básico que toda a gente gosta, para o nude básico que toda a gente gosta, para o vermelho básico que toda a gente gosta, como este castanho, que se te olharem assim no batom, não dão nada por ele, mas depois nos lábios é tipo... Na minha opinião, é... bem gostar. Pronto, são estes os favoritos do mês. Espero que tenham gostado do vídeo. Digam-me abaixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos do mês de dezembro e de janeiro, porque eu não fiz favoritos no mês de dezembro, e portanto eu quero saber na mesma quais é que foram os vossos favoritos do mês de dezembro e deste mês. E se têm algum destes produtos, digam-me abaixo nos comentários o que é que acham deles. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever para ter o canal, e até ao próximo vídeo.